Quer saber tudo de maneira bastante didática e bastante completa sobre agricultura, sistemas agrícolas, tipos de produção? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala, galera, beleza? Se também tá legal, está tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, se vocês querem ter acesso a essa aula completinha, né, de agricultura, tipos agrícolas, evolução, e é muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado e mandar bem no seu vestibular, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Posso contar? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó, hoje nós vamos falar, né, a gente vai fazer uma espécie de explanação aqui, sobre um dos assuntos mais importantes da geografia, assim, incidência no Enem gigantesca, com certeza o assunto que mais cai no Enem, a agricultura e impactos ambientais dessa agricultura, mas também super importante pra nossa sociedade, quando eu falo pra vocês agricultura, entendam agropecuária, tá, eu vou mesclando aqui com vocês, é, agricultura e pecuária, então a gente vai falar um pouquinho dos dois. Qual que é a ideia, pessoal? A ideia é quando a gente fala de agricultura, que a gente vai ter que falar um pouquinho depois, né, da agricultura nos países desenvolvidos, agricultura no Brasil, em próximos vídeos, mas a ideia é vocês entenderem qual é o impacto da agricultura, quais são as principais coisas que são produzidas e por aí vai. Agricultura. A gente sempre tem que saber que a agricultura, agropecuária de maneira geral, ela faz parte do setor primário da economia. Professor, como assim? A gente costuma dividir a economia em três grandes setores. Professor, não existe o quartenário, o quinário, existe, mas se for cair isso, de verdade, o vestibular geralmente vai trazer essa definiçãozinha pra vocês, porque não é algo bem consolidado. De verdade, são três grandes setores. Setor primário é toda aquela atividade econômica relacionada à extração de matéria-prima. Caça, pesca, agricultura, mineração, desde que não seja, tipo, uma mineradora gigantesca, tipo a Vale. Se for o carinha com a picareta lá pegando ouro, por exemplo, é uma mineração também em setor primário. Toda vez que você vai transformar esse produto, aí é o setor secundário, geralmente a gente fala de indústria e construção civil, e setor terciário seria o setor responsável pelo contato direto com o mercado consumidor. Então, geralmente um comércio ou um prestador de serviços. Eu, por exemplo, como professor, eu faço parte do setor terciário, eu tô prestando um serviço. A gente tá falando, então, da base do setor primário da economia, ou seja, um dos setores que produz matéria-prima. E, galera, de verdade, olha a importância. Se não tivesse agricultura, não teríamos pessoas no mundo, porque não teria alimentos e tal, tá bom? Outro ponto importante que vocês têm que ter noção, que a própria agricultura, ela foi importante historicamente pra que a gente pudesse mudar a forma como a sociedade se comportava. Como assim, professor? Até então, a gente tinha uma sociedade considerada uma sociedade nômade. Como assim? Tinha o carinha aqui, aí ele morava nessa regiãozinha. Ele explorava todos os recursos que aqui existiam, água, alimentos, animais, tal, caçava tudo. Depois de um tempo, estavam esgotados os recursos naquele local, ele partia pra uma outra região. Utilizava todos os recursos daqui, partia pra uma outra região. Isso era uma sociedade nômade. Ela não se instalava em alguns lugares. Mas olha o que aconteceu. A agricultura, a ideia de como funcionam as plantações, os cultivos, fez com que as sociedades conseguissem se sedentarizar. E não sedentarização no sentido negativo, né? Ah, professor, eu sou mal sedentário e tal. Não. Sedentarização no sentido positivo. O pessoal começou a se instalar em alguns lugares. E geralmente esses lugares passaram a ser próximos de grandes rios. Por que grandes rios? Porque é onde dava pra fazer sistemas de irrigação. Ou seja, a agricultura, por conta dos rios, foi o fator que determinou essa sedentarização. E olha que coisa interessante. Se a gente observar, até hoje, as regiões mais povoadas do mundo, as regiões onde tem muita gente, que a gente chama de formigueiros humanos, são antigas áreas de sedentarização. Quer ver? Vou colocar pra vocês alguns dos exemplos que a gente tem. Tem uma regiãozinha lá da China, chamada de Vale do Amarelo. Professor, o que é Vale do Amarelo? É um rio chamado de Rio Wangho, ou conhecido pela gente de Rio Amarelo. O Rio Amarelo foi um dos pontos onde iniciou a sedentarização da sociedade. A gente teve a formação aqui de praticamente um formigueiro humano. Convenhamos que a China, galera, 1.4 bilhão de habitantes. Tem outro riozinho, que é até mancado eu chamar de riozinho, né? Tamanho o negócio. Que é o Vale do... Do Nino não, depois eu falo, mas o Vale do Ganges. Lá na Índia. O Vale do Amarelo na China, o Vale do Ganges na Índia. O Ganges também foi um dos pontos de início da sedentarização da sociedade. Formigueiro humano, só muito. A gente pode colocar aqui a própria região do Tigre e Eufrates. Pra quem não sabe, galera, a regiãozinha que fica no meio do rio Tigre e do rio Eufrates, a gente vai chamar de Mesopotâmia. Aliás, curiosidade. Meso vem de meio, esse Tâmia rios, né? Então, entre o meio dos rios, entre o meio dos rios Tigre e Eufrates. Hoje corresponde mais ou menos a região que seria o Iraque, principalmente ali quando tá desaguando no Golfo Pérsico. E a gente pode colocar o Vale do Nilo. Percebam que todas essas regiões, hoje, são grandes formigueiros humanos. E foram os quatro pontos de maior sedentarização da sociedade. Pra vocês terem uma noção, essa regiãozinha, tamanha a importância que recebeu, se a gente juntar tanto o rio Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia, como o Vale do Nilo, a gente vai falar que a gente chega numa regiãozinha conhecida como a Crescente Fértil. Uma região que se estendia do Oriente Médio, Tigre e Eufrates, até a pontinha ali da África, onde a gente teve uma aglomeração de pessoas muito grande. O início da sedentarização humana, super, super importante pra história evolutiva da nossa sociedade. Tá bom? Tendo isso em vista, eu queria que vocês percebessem que, obviamente, hoje em dia, a gente depende muito menos das características naturais, né? Então, você pega, por exemplo, existe plantação no meio, sei lá, da Suíça. E convenhamos que a Suíça é uma área de frio de montanha coberta de neve. Existe plantação... Israel, Israel, acho que é o maior exemplo de todos. Israel é praticamente um deserto e é um dos países que tem a produtividade agrícola maior de todas. Através dos seus kibuts, dos seus mochadas e tal, que são sistemas intensivos de plantação. O que eu tô falando pra vocês? Que, claro que a natureza, hoje, a proximidade de rios, um clima legalzinho e tal, favorece as plantações. Mas hoje, com o avanço tecnológico, a gente tá cada vez menos sujeito às determinações climáticas. Então, um deserto como Israel pode ter uma produtividade gigantesca, enquanto o país africano, por exemplo, de clima tropical, teoricamente favorável a produções agrícolas, pode ter uma agricultura pífia. Por quê? Porque falta tecnologia pra produção. Então, hoje, ainda dependemos do clima, mas a tecnologia conseguiu superar bastante. E é por isso que eu tenho que dividir com vocês em modelos de produção, em sistemas de produção, que é o intensivo e o extensivo. Vamos fazer isso na próxima lousa? Então, ó, só antes, tira um print aqui. Pensando, então, nos sistemas agrícolas que existem, a gente pode dividir de maneira bem básica, obviamente, do sistema intensivo e do extensivo derivam vários outros tipos de agricultura, mas de maneira bem básica, entre a agricultura extensiva, ou método intensivo, né, extensivo e intensivo. Qual que é a ideia? Existem várias diferenças, mas eu diria pra vocês que pra gente conseguir sintetizar o nosso pensamento, a principal é que o sistema extensivo tem pouco uso de tecnologia na produção, enquanto o sistema extensivo tem alto uso de tecnologia na produção. Então, eu diria pra vocês que o sistema extensivo, ele tá mais sujeito às variações climáticas. Então, por exemplo, ah, se a gente tem uma agricultura extensiva e chove muito, prejudica demais. Se tem uma agricultura extensiva e é muito seco, prejudica demais. O uso intensivo, claro que o clima impacta, o solo impacta, todos os fatores naturais impactam, mas ele é menos sujeito aos tempos atmosféricos. Fica mais sujeito às próprias tecnologias que são utilizadas. E muito cuidado porque essa palavrinha aqui, ó, eu acho que ela é essencial, que é a palavrinha tecnologia. Professor, é tecnologia, você tá falando sabe o quê? Que tem, tipo, drones ali que fazem a plantação, o sistema de irrigação, o sistema ali de colheitas, todo mecanizado, não necessariamente. O que é uma tecnologia? Vocês sabem a origem da palavra? Isso vem de uma derivação da técnica. O que é a técnica? A técnica é a habilidade de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, vai, vou dar um exemplo, juro que não é falsa modéstia, tá bom? Vou pegar aqui, vai. Eu tenho a técnica pra lecionar a geografia. Quer dizer que eu sei fazer isso, então eu preparei, qualifiquei a mão de obra, aprendi e tal, essas coisas. Então, tem a técnica de repassar conhecimento. O que seria uma tecnologia? É um instrumento que vai me auxiliar na técnica. Então, no caso, vai a aula que eu tô dando aqui pra vocês. Eu passando conhecimento é a técnica. Mas pra melhorar minha técnica, utilizando várias tecnologias. Giz, é uma tecnologia, é um instrumento. A lousa é uma tecnologia. Sei lá, a câmera, a luz, enfim, todo o sistema aqui, todo esse mini estúdio que eu tenho, são tecnologias que estão me incentivando na produção. Então, a gente pode ter uma tecnologia de ponta ou até mesmo uma tecnologia mais manual, não tem nenhum problema. São instrumentos que você utiliza pra melhorar a sua técnica. Um exemplo bem claro disso, a gente pega uma agricultura intensiva. A gente pode, desde, sei lá, que nem eu falei pra vocês, monitoramento por drone, uso de inteligência artificial, tecnologia 5G na produção, que já é uma realidade na agricultura brasileira. A gente pega, por exemplo, os locais do Oeste Paulista. Meu, os caras têm um monitoramento ali, ó, sensacional. Conectado com a Embrapa, conectado com uma série de referências até mesmo internacionais. Robôs cuidam da produção pra você. Uma baita tecnologia. A gente tem o Centro-Oeste, por exemplo, uma produção pecuária altamente intensiva. Uma preocupação muito grande com aquele gado. Então, por exemplo, numa pecuária extensiva, o gado geralmente é criado solto. Ele vai lá, se alimenta de pasto, ele é criado solto, fica andando pra lá e pra cá. Quando a gente fala de uma agricultura intensiva, é um tipo, uma pecuária intensiva, perdão, é um tipo de pecuária que você adquire o gado confinado, ele se alimenta somente de ração, não necessariamente de pasto, muitas vezes eles tomam cerveja, cerveja de altíssima qualidade, pra deixar a carne mais macia. Muitos deles, escutando música clássica, música clássica, já foi comprovado que tem alta interferência, tanto em plantinhas como também em animais. Isso é uma agricultura intensiva, muito mais preocupado, tá? Geralmente o gado é criado mais confinado, mais tecnologia, se alimenta com ração. E uma agricultura extensiva, menos preocupações, criado solto, se alimenta de pasto, enfim, e tal. Ah, professor, entendi. Quer dizer então que a agricultura extensiva ou a pecuária extensiva, ela é ruim? Não. Vou dar um exemplo pra vocês. Não necessariamente, né? Vou dar um exemplo pra vocês. Aqui no Brasil mesmo, acho que é uma diferença bem significativa. Se a gente for pegar locais que você pensa em pecuária, ah, professor, tem, sei lá, o Rio Grande do Sul, beleza, pecuária extensiva. Professor, mas a carne do Rio Grande do Sul não é de ótima qualidade? Sim. Sim. E é extensivo? Sim. Sabe por quê? Porque não precisa ter o gado criado confinado. Se a gente for pegar o Sul, o clima que tem lá, o clima subtropical, é um clima mais ameno, a cobertura vegetal que ali predomina é uma cobertura vegetal de herbáceas, é a vegetação de campos, né, os pampas do sul do nosso país, que é um pasto natural, então já existe um alimento natural ali pro gado, e não é um relevo todo cheio de altos e baixos, um relevo irregular. É um relevo cheio de colinas, leves colinas, que a gente chama de coxilhas. Ou seja, por que a pecuária lá é extensiva, sem tecnologia? Porque não precisa, porque a própria condição natural de clima e de relevo e da vegetação já favorece aquele tipo de cultivo, aquele tipo de criação, no caso, tá? Então, isso que eu tomo pra vocês, aqui no Brasil, no centro-oeste, é uma pecuária intensiva, no oeste paulista também, o gado é criado mais confinado, mais tecnologia, e geralmente as carnes que são reconhecidas como as carnes de melhor qualidade do Brasil são as carnes do sul do país, onde a pecuária é extensiva. Então, eu diria pra vocês, o intensivo é sempre melhor? Não, quase sempre também, vamos ser inocentes, quase sempre. Mas nem sempre ele é melhor, tá? Um exemplo aqui de agricultura ou de pecuária intensiva que a gente pode ter é esse tipo aqui, ó, agricultura de jardinagem. Professor, onde que tem tipo de agricultura de jardinagem? Ali, sabe ali? Ali mesmo, ó, no sudeste asiático. Eu peguei esse exemplo, e não outro, que é tão mecanizado, tão tecnologia 5G e tal, pra vocês perceberem como não necessariamente tecnologia, quer dizer, equipamentos de ponta. Quando a gente fala da agricultura de jardinagem, ela é típica de regiões como Índia, como China, como Nepal, como Japão, por exemplo. Qual que é a ideia? São locais, primeiro, onde a gente tem uma altíssima concentração de mão de obra. Sorver? Muito, né? Imagina, tipo, a Índia. A Índia é um país pequeno, relativamente pequeno, pro tanto de população que tem, 1.2, 1.3 bilhão de habitantes. Então, existe muita mão de obra concentrada em pouco espaço. A gente tem, por exemplo, na Índia, um relevo, principalmente ao seu norte, que não é favorável à agricultura. Porque se eu fizer pra vocês um mapinha da Índia aqui, ó, esquemático, pessoas, isso é uma nós, não é a nós, é a Índia, esquemática, o que que acontece? O norte da Índia, a gente vai ter o predomínio de dobramentos modernos. Sim, sabe o que que tem aqui no norte? Só o Himalaia, só o maior dobramento moderno do mundo. E aí tem gente que precisa fazer plantação nessas regiões. Só que imagina você fazer plantação numa área de encosta. Tem muita erosão, favorece chuvas, tal. O que que seria essa agricultura de jardinagem? Quando a gente pensa num jardim, quando você tem lá o seu jardinzinho, você concorda que o cuidado que você tem com ele é muito intensivo? Você vai lá, presta atenção, você rega todo dia, você vai lá, sei lá, coloca o fertilizante que você mais gosta. Como existe o seu jardim, já mente uma floresta, né? Um jardinzinho. Você tem uma preocupação bastante intensiva. Essa é a ideia da agricultura de jardinagem. É uma agricultura em que existe um alto número de trabalhadores por metro quadrado, por quilômetro quadrado. Então a preocupação com aquela plantação, mesmo que você não use tantas tecnologias de ponta, robôs, drones, essas coisas, a preocupação é tão intensiva, ela é tão grande, as tecnologias aplicadas, por exemplo, aquele tal de terraciamento, as curvas de nível, você, ao invés de ter, por exemplo, uma agricultura, vou fazer uma montanha aqui, ao invés de você plantar aqui, nessa área de encosta, onde seria favorável a um deslizamento de terras, o que você faz? Você faz uma série de degrauzinhos aqui, você vai construindo degrauzinhos e vai plantando nesses degrauzinhos. Pra quê? Pra impedir, ou pelo menos amenizar, o processo de erosão. É uma tecnologia. É uma tecnologia de ponta? Nossa, que revolução! Não, não é um robô ali, mas é uma tecnologia. Da mesma maneira, a gente pode pensar em uma agricultura extensiva é o caso da agricultura itinerante. Só que o que seria essa agricultura itinerante? É a agricultura que acontece nas regiões mais pobres do planeta. Vou dar um exemplo pra vocês, que é a região do Sahel. Pra quem não sabe onde é o Sahel, é a faixinha de terras ao sul do deserto do Saara. Ali a gente tem uma plantação nativa, que é uma plantação conhecida como estepes e pradarias. Uma vegetação bem seca, pequenininha, galhos e troncos retorcidos. A população aqui não tem dinheiro pra fazer nossa, vou revolver o solo, vou colocar fertilizantes e tal. Então o que eles fazem? Eles tacam fogo na vegetação e toda aquela vegetação se transforma em cinza. Aquela cinza é matéria orgânica, adere ao solo, deixa o solo fértil durante uma, duas colheitas ali no máximo. Depois aquele solo não serve pra mais nada, porque passou por uma queimada e acabou a cinza, que lhe garantia a fertilidade, que lhe garantia a matéria orgânica. E aí, eles abandonam essa região e fazem uma queimada em outra área. Então eles vão queimando, 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 por isso a agricultura itinerante, uma agricultura de migração. Altamente extensivo isso aqui. Altamente danoso pro planeta. Percebe como não necessariamente tem a ver com a tecnologia que é empregada na produção? Outro exemplo, Israel. Israel, você tem ali os kibbutis, que são espécies de cooperativas do Estado, em que é muito, talvez quem tem amigo judeu ou israelense, hebreu e tal, sabe que eles vão, geralmente, quem é judeu mais ortodoxo, vai, quando completa 15, 16, 17 anos, vai lá pra Israel e vai trabalhar nesse kibbutz, que é uma espécie de propriedade coletiva, onde você produz, no meio de um deserto, literalmente é um deserto, com altíssima tecnologia empregada. Percebe como dá pra superar as adversidades? Depende da tecnologia. Ou seja, hoje a riqueza é mais um fator que confere desigualdade, desigualdade na produção agrícola. Países mais pobres, mesmo que tenham melhores condições naturais, produzem menos, e países mais ricos, mesmo que tenham piores condições, podem até acabar produzindo mais. Tudo bem essa diferença? Então, ó, tira um print aqui, que a gente vai discutir quais são os tipos de agricultura que a gente tem. Plantation, subsistência e por aí vai. Tira um print aí, ó. Bom, galera, entendeu então o que existe nessa diferença entre sistemas agrícolas intensivo e extensivo? A gente nunca pode se confundir e achar, ah, pessoal, eu entendi. Então, intensivo geralmente são pequenas propriedades e extensivo são grandes propriedades. De novo, não necessariamente, tá? Pensa muito mais no uso da tecnologia na produção, do cuidado que você tem com aquela agricultura ou com aquela pecuária, do que necessariamente no tamanho da propriedade. Porque em tamanho da propriedade, a gente vai dividir aqui em latifúndios e minifúndios. E tendo essa noção, a gente consegue também dividir em dois modos de produção. Existem mais, existem derivados desses modos de produção. Mas, basicamente, a gente pode classificar ou a agricultura ou a pecuária em agricultura patronal ou agricultura de subsistência. Vamos entender, ó. Primeira coisa, essa agricultura patronal é bem possível que vocês, que já estudaram história, geografia aí na vida de vocês, tenham ouvido falar da agricultura de plantation. Ah, pessoal, e patronal é plantation? É mais ou menos. Ela é bem parecida. Só tem um probleminha. Um probleminha que, se hoje eu chamar de agricultura de plantation, a gente incorre num erro que os historiadores odeiam, que é o anacronismo, que é a utilização de um termo muito utilizado na história, tentar utilizar ele, mas com contextos históricos completamente diferentes. Por quê? Agricultura de plantation, vamos pensar no caso do Brasil, lá do Brasil colonial, que o Brasil vendia cana-de-açúcar e tal, eram latifúndios, eram altíssima tecnologia pra época, claro, voltado pra exportação, monocultura, até aí tudo parecido, utilização de mão de obra escrava. Olha que coisa, hein? A agricultura de plantation, ela utiliza mão de obra escrava na produção. E pelo menos assim, legalmente hoje, a gente espera, né? A gente sabe que existe, infelizmente. Mas a gente espera que se não utilize mais mão de obra escrava na produção. Então, o mais correto, é a gente chamar de agricultura patronal, que a grande diferença é justamente a utilização de uma mão de obra assalariada, na mão de obra escrava. Professor, eu vi uma questãozinha, sei lá, da FUVEST, da UERJ, enfim, qualquer vestibular aí, que tava chamando de agricultura, de plantation hoje em dia. Eu não vou assinalar só porque tá plantation. Não recomendo, tá? Por quê? Porque muitas vezes, até mesmo os maiores vestibulares, eles incorrem nesses errinhos conceituais. Então, cada vez mais os vestibulares estão mudando pra agricultura patronal. Mas se ainda hoje chamar de plantation, releva, galera, tá? Releva. Não vai colocar uma anotação, imaginou? Questão objetiva, né? Um teste, do latinho, ó, não, professor, ou então, é, FUVEST. Aqui você colocou plantation, e o professor Ricardo, do canal Professor Ricardo Marcílio, falou que não pode, não faça isso. Responda admitindo que é uma agricultura patronal, tá bom? Mas se for uma questão dissertativa, uma questão escrita, por favor, coloque patronal, tá? Dica do professor Ricardo aqui. Quando a gente fala de uma agricultura plantation ou patronal, percebam quais são as características. Latifúndio. Professor, o que é um latifúndio? É uma grande propriedade. Professor, o que é uma grande propriedade? Sei lá, dois estádios de futebol é uma grande propriedade? Depende. E por isso que esse conceito do que é latifúndio ou não, ele varia muito de país para país. Obviamente, eu vou colocar para vocês o exemplo que a gente tem no Brasil, tá? Mas só para vocês terem uma noção de diferença. No Japão, para ser considerado um latifúndio, acima de 50 hectares. Nossa, professor, 50 hectares, é. Que legal, né? Hectar e tal. O que é hectare, né? Um hectare é igual a 10 mil metros quadrados. Ah, professor, é 10 mil metros quadrados. O que é isso, né? 10 mil metros quadrados é como se fosse um, sei lá, uma área de 100%. Vamos arredondar? É mais ou menos, mais ou menos, aproximadamente, um estádio de futebol, tá? Então, a gente vai pegar um estádio de futebol. Geralmente, as medidas deles são 85 metros por 110. Que dá mais ou menos, mais ou menos, 10 mil metros quadrados. Ou seja, um estádio de futebol. Vamos pegar como referência o Itaquerão. O maior time que a gente tem no Brasil é Corinthians. Vai, vai, Corinthians, é nós, tá? Então, eu vou pegar como se fosse um Itaquerão que está ali, beleza? Uma arena Corinthians, o Itaquerão. Então, aqui no Brasil, para ser considerado um latifúndio, para vocês terem uma noção, hein? Acima de mil hectares. Acima de mil hectares é considerado um latifúndio. Até 100 hectares aqui no Brasil é um minifúndio. De 100 a mil hectares é uma média propriedade. E acima de mil hectares é considerado um latifúndio. Porque o Brasil é gigantesco. Existem países como o Japão, que eu dei de exemplo, onde 50 hectares já é considerado um latifúndio. Claro, pessoal, o país é muito pequenininho. E quase 80% é montanha. O que eles têm para fazer plantação, exceto as áreas que já são ocupadas, é um espacinho minúsculo. E ali, imagina, se você tem um terreno de 50 hectares, já é um baita negócio. Aqui é legal porque, principalmente, quem mora em cidade não tem essa noção. Fala assim, professor, sei lá, quantos estádios de futebol, quantos hectares tem que ser uma grande propriedade? Ah, professor, nossa, acho que uma grande propriedade, sei lá, uns 10 estádios. Se eu tivesse 10 estádios, já seria uma grande propriedade. Imagina, para o Brasil isso é um minifúndio. É uma coisinha ridícula, uma coisa minúscula, tá? Acima de mil hectares. Aqui a gente tem casos de agricultores, de pecuaristas, que tem quase um estado como propriedade. Isso é uma grande propriedade no Brasil. Aí a gente vai para uma outra questão da próxima aula, que é a distribuição fundiária no Brasil, o histórico da distribuição fundiária. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Mas, enfim, isso existe para praticamente todos os países. Geralmente monocultura. Então você não tem várias plantações, você planta uma coisa só. Professor, por quê? Não vale a pena plantar várias coisas? Não. Se você plantar uma coisa só, tipo, você tem aquela grande fazenda de soja, aquela grande fazenda de trigo e tal, você consegue especializar a sua produção. Você vai comprar um tipo de fertilizante, um tipo de maquinário, um tipo de, sei lá, galera, você vai ter um tipo de comprador dos seus produtos. Facilita muito mais as suas relações econômicas. Ah, pessoal, mas não pode fazer, por exemplo, se você planta a mesma coisa num local só, isso não pode trazer prejuízos? Claro que pode, né? Você vai desgastando o seu solo. Por isso que geralmente é utilizado um sistema nessas produções, que é um sistema de rotação de culturas. Então vou dar um exemplo para vocês. A gente tem uma propriedade gigantesca de, sei lá, mil hectares. Um quarto daquela propriedade você utiliza para plantar café. A sua fazenda é de soja. Um quarto você planta café. Vamos imaginar que são quatro quadradinhos de 250 hectares. Na próxima plantação, na próxima colheita, ao invés de você plantar café naquele quadradinho, você passa para outro quadradinho. Por quê? Porque os nutrientes que são consumidos pelo solo, pela soja, são outros nutrientes do que são consumidos pelo café, do que é consumido pelo feijão e por aí vai. Essa técnica a gente chama de rotação de culturas. Então você vai recuperando pouco a pouco os nutrientes do solo para não ficar utilizando sempre a mesma agricultura, tá? Mas isso não vai fazer com que não seja uma monocultura. Tipo, o outro nutriente é só para recuperar o solo. Não é que eles querem vender necessariamente aquilo, tá? Geralmente ocupa as melhores terras, as melhores localizações, com melhores meios de comunicação, melhores meios de transporte, acesso a hidrovias, rodovias, ferrovias. Geralmente a produção, isso aqui é uma coisa super importante que a gente vai discutir, geralmente as produções são voltadas para o mercado externo. Ah, entendi. Então, tá falando para mim, professor? Vai, soja. Soja no Brasil. Soja vai para o mercado externo, é verdade. Quer dizer então que nada de soja fica no Brasil? Só pode vender para o mercado externo? Claro que não, né? A gente tem a maior parte da produção para o mercado externo. Aliás, o Brasil vende a sua soja, porque a soja no mercado externo vai virar óleo, a minoria, e a grande maioria vai ser transformada, triturada, transformada em ração para alimentar gado. Aliás, gado chinês, tá? Os chineses ali consomem bastante, os gados chineses, claro, né? Bastante a nossa soja. Geralmente a produção de gêneros não alimentícios. Ah, é, professor, vai plantar o quê? Vai plantar petróleo? Não, não é isso que eu estou falando. Gêneros não alimentícios, que não necessariamente tem a intenção de virar comida. A base não é voltada para a alimentação. Então, por exemplo, algodão pode ser um gênero não alimentício. A cana de açúcar, muitas vezes, é um gênero não alimentício. Professor, mas você não come açúcar? Sim, mas grande parte do etanol vai ser transformada em álcool, que vai ser utilizado como combustível, ou então, pelo menos, como mistura de combustível. É um gênero não alimentício. A soja, a utilização é ração para gado, percebe? Então, geralmente, os gêneros que são não alimentícios são feitos nessas grandes propriedades. A gestão é separada do trabalho. Como assim, professor? O cara que é dono de uma fazenda, imagina o cara que é dono de uma fazenda do Centro-Oeste, uma fazenda de 5 mil hectares. Primeiro que o cara é podre de rico, tá? O cara é podre de rico. E é só uma historinha pessoal, eu já trabalhei como fazendo matrícula em cursinho, e teve muita gente, tipo, porque vinha muita gente do interior fazer cursinho em São Paulo, né? E ia falar assim, ah, legal, você vai fazer a matrícula, tá? Aqui a mensalidade é tanto por mês, mas se você fizer prova de bolsa, você ganha tanto. Tá assim, não, não. Sei lá, prova de bolsa, não. Mensalidade também não. O cara pagava o cursinho, galera, tipo, sei lá, 100, cento e poucos mil à vista. Não, toma aí, um cheque aí, ó, de cento e poucos mil. Isso é comum para grande parte dessa agricultura patronal. Os caras são podres, podres de rico. Aliás, a gente percebe, né, até fazendo um tangenciamento aqui com o Brasil, existe uma oligarquia rural, uma elite política rural muito forte no Brasil ainda. A gente sabe que o Brasil é um país majoritamente urbano, mas o setor agrícola, principalmente politicamente, é muito forte no Brasil. Muito forte, tá? E esse cara que é dono da fazenda, você acha que efetivamente ele mora na fazenda? Não. Tanto que hoje no centro-oeste, o principal tipo de cidade que cresce é uma chamada cidades do agronegócio. Então, próximo daquelas grandes plantações, daquelas enormes fazendas, você vai desenvolvendo pequenas cidades hoje já média cidades, onde existem uma série de fazendeiros. O PIB per capita ali gigantesco, imagina, né, uma cidade cheia de fazendeiro podre de rico? Obviamente. Então, o cara que é dono, o cara que gere a fazenda, não é o cara que trabalha na fazenda. É diferente. E, geralmente, é uma agricultura muito mais mecanizada, tá? Muitas vezes, nem mais mecanizada é. Às vezes, é até automatizada. Lembrando que mecanizada é quando você coloca a máquina nessa produção e automatizada é quando você coloca robô, né? Então, você tem toda aquela produção sendo gerida por uma inteligência artificial, etc. Hoje em dia, não só a mecanização, como a automação também. Já o oposto seria a agricultura de subsistência. Ah, professor, essa é bem fácil. Essa aqui é que o cara come o que ele planta, né? Subsistência, o cara vai lá, ele tem um pequeno pedaço de terra, o camponês, né, pobrinho e tal, ele planta, sei lá, beterraba e ele come o que ele planta. Então, se ele planta beterraba, ele vai passar a vida inteira dele comendo beterraba. Obviamente, não é isso, tá? Não é que o cara come o que ele planta. Agricultura de subsistência, o cara tem uma produção, uma produção agrícola, é que o que ele planta dá tão pouco dinheiro pra ele que ele praticamente só pode subsistir. Então, ele vende a produção, claro que ele pode comer também, né? Mas ele vende a produção que ele tem, ganha um pouquinho de dinheiro. Esse pouquinho de dinheiro que ele tem, né? Ele faz algum tipo de contratação temporária na época de colheita, ele compra alimenta pra ele e pra sua família, ele sustenta a fazenda dele, mas é uma coisa assim, meio que ano após ano, percebe? Então, se o ano eu me dei mal porque deu uma praga, porque o produto que eu vendo baixou de preço, o cara já se ferra. Por isso que é subsistência. A gente pode classificar como agricultura de campesinato. Às vezes, é até uma agricultura familiar, essa agricultura de subsistência. Ou seja, o cara, pra conseguir ter a sua plantaçãozinha, o que ele faz? É bem aquele sistema tradicional que a gente imagina lá do século passado. Isso ainda existe, infelizmente. O cara tem uma pequena propriedade, ele coloca ele e os filhos pra trabalhar. Se for menino, trabalha na lavoura. Se for menina, trabalha mais em coisas relacionadas a casa, né? Junto com a esposa do cara em geral. Geralmente, minifúndios. Ou seja, abaixo de 100 hectares. Policultura. Meu, o cara planta tudo o que der. Então, o cara planta mandioca, batata, feijão, enfim, geralmente, gêneros alimentícios, que eu coloquei aqui pra vocês. As piores terras. Então, os que têm mais dificuldade. Ou porque é mais barato, porque é uma área de pântano, por exemplo. Então, porque está distante de uma ferrovia, rodovia, um sistema de escoamento. Aqui, geralmente, é produto voltado pro mercado interno. Isso aqui é um ponto super importante. Por quê? Quando eu falo pra vocês que é voltado para o mercado interno, eu tô falando que quem coloca o alimento na mesa do brasileiro, ou dos países, em geral, emergentes e mais pobres, é essa agricultura de subsistência. O que já é um grande prejuízo. A gente já vai entender o porquê. Então, geralmente, voltado para o mercado interno. A gestão unida ao trabalho. O cara não pode se dar o luxo de morar na cidade e trabalhar na fazenda. Imagina, o cara, ele mora aonde ele trabalha, que é a fazenda e a vida que ele leva ali. E, obviamente, muito menos mecanizado. Aqui, o cara, geralmente, não tem contratados. O cara não contrata a gente para trabalhar. Pode ser um trabalhador temporário. Então, o cara vai lá, por exemplo, sei lá, ah, tô precisando, sei lá, nossa, deu muita cana. Cana não, vai. Deu muita mandioca esse ano. O cara vai lá, contrata um trabalhador por dois meses. Contrata sim, né? Naquela, trabalho informal. Dois meses, o cara trabalha e depois já é dispensado. Aqui, existe uma contratação formal maior. Então, um rigor da lei mais específico. Tá bom? Se eu perguntasse para vocês, se vocês estivessem aqui comigo, com toda certeza, vocês falaram assim, professor, é óbvio que essa agricultura, ela recebe muito mais destaque do que essa. Concordo com vocês. Vamos tentar analisar as consequências? O capitalismo é um sistema econômico que tem coisas boas e coisas ruins. A gente pode ser maniqueísta. Ah, é bom. Ah, é ruim. Um dos princípios, uma das consequências do capitalismo é justamente o aumento da desigualdade social, no qual a gente sabe que existe uma grande poetisa que já dizia onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. Uma grande referência, acho que era bonche, bonche, bom, 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 né? Uma grande referência aí da cultura atual. Pior que é verdade. Verdade em que sentido, professor? Vou imaginar, por exemplo, vou imaginar que a gente tem aqui uma agricultura de subsistência, um carinha que tem uma plantaçãozinha ali, seus produtos agrícolas. Infelizmente, o cara teve uma praga na sua produção. Ele não conseguiu fazer uma colheita. Você acha que esse cara vai conseguir resistir um ano sem ter lucro? Óbvio que não. E aí o cara vai ser obrigado a vender a sua propriedade. Geralmente, quem está de olho para conseguir expandir a sua produção? A agricultura patronal. Ou seja, essa agricultura patronal ela é muito mais resistente a crises econômicas do que essa agricultura aqui. Imaginem vocês. O cara, por exemplo, da agricultura de subsistência está precisando pegar um crédito na praça para aumentar a sua produção, para comprar um maquinário, um fertilizante. Esse cara, ele vai num banco. Vai num banco agrícola, tal, até mesmo para um órgão federal, né? Vai pedir dinheiro emprestado. O cara vai começar a analisar tudo que esse camponês tem. uma agricultura pequenininha, pequenas condições de pagar, o cara é pobre, se o cara tiver um prejuízo, já não paga, fica endividado. Se esse cara conseguir empréstimo com banco, vai ser um empréstimo pequenininho, com juros altíssimo e um prazo bem curtinho para conseguir pagar. Esse cara não consegue financiamento público. Vou imaginar, ou privado mesmo, vou imaginar a agricultura patronal. Agricultura patronal, o cara é podre de rico, o cara tem uma fazenda gigantesca, um monte de garantias para dar em troca do empréstimo. Se esse cara for no banco, o banco praticamente vai dar dinheiro para ele. Exagerei, claro, né? Mas ele vai emprestar de maneira muito mais fácil para esse cara. E, aliás, não só o capital privado, e isso é bem importante, mas também o capital público. Pessoal, como assim? Vamos pensar num país subdesenvolvido? Vamos pensar Brasilzão, é nóis. O Brasil. O Brasil, como um país subdesenvolvido, ele precisa manter a sua balança comercial, ou seja, as exportações menos importações, muito favoráveis. para conseguir ter lucro. Então, os nossos bancos, o sistema político brasileiro, ele sempre, e, aliás, estou pegando o Brasil como referência, mas praticamente todos os países emergentes e subdesenvolvidos, ele sempre privilegiou esse cara. Por quê? Porque esse cara é quem vende para o mercado externo. Esse cara é o cara que vai trazer dinheiro para o Brasil, vendendo soja, vendendo feijão, feijão não, mas trigo, algodão, e por aí vai. Tá bom? Então, geralmente, os sistemas políticos, as políticas externas, sempre favoreceram a agricultura patronal. O que eu estou falando para vocês? Que a agricultura patronal cada vez mais vai se destacando, enquanto a agricultura de subsistência, ela vai reduzindo cada vez mais. Se a agricultura de subsistência vai perdendo força, isso faz com que nós tenhamos cada vez menos produtos sendo vendidos para o mercado externo. se a gente tem cada vez menos produtos sendo vendidos para o mercado externo e a agricultura patronal melhorando, eu estou falando para vocês que cada vez mais a gente está mecanizando o campo. Vamos pensar em duas consequências diretas desse aumento aqui da agricultura patronal? Primeiro, a gente vai ter um aumento da concentração fundiária, ou seja, cada vez mais os terrenos agrícolas vão ficar maiores. a gente vai ter a concentração de muitas terras na mão de poucas pessoas. Com isso, a gente vai ter agriculturas mais mecanizadas. A primeira consequência que a gente pode pensar é a consequência do desemprego. Obviamente, os homens, a sociedade, estão sendo substituídos por máquinas. Consequentemente, vai gerar desemprego. Se está gerando menos alimentos no mercado interno, a gente pode falar de alimentos mais caros. E isso é um ponto importante que a gente tem que discutir. Existe fome no mundo? Sim. Aproximadamente aí 800 milhões de habitantes no mundo passam fome. É bastante isso? É bastante? Vai. Mais ou menos, vai. Um décimo da população? Um pouquinho mais. Por que eles passam fome? Porque faltam alimentos? Não. As estimativas dizem que há alimentos suficientes para mais de 9 bilhões de pessoas. Sendo que no mundo a gente tem 7 bilhões e meio. Mais ou menos. Ou seja, o problema não é que faltam alimentos. Sobram alimentos. O problema é que os alimentos são muito caros para uma fatia pequena da sociedade. Desigualdade social. E esses alimentos caros, eles acontecem também principalmente por conta do aumento da agricultura patronal em países subdesenvolvidos. Se você for pensar os países africanos, vou pegar um exemplo da Costa do Marfim. A Costa do Marfim é uma referência na produção de cacau no mundo. Então você vai falar que o setor primário da Costa do Marfim é ruim? Imagina! O setor primário da Costa do Marfim é muito lucrativo. Só que mesmo assim a população da Costa do Marfim passa fome. Por quê? Porque grande parte da produção é uma produção de monocultura voltado para abastecimento do mercado externo. E a agricultura de subsistência? E os camponeses que produzem o mercado interno? Não tem. Ficam cada vez mais fracos, mais suscetíveis a essas instabilidades políticas, fazendo com que aumente a concentração fundiária, aumente o desemprego no campo e, consequentemente, os alimentos fiquem mais caros. O senhor teria a solução para isso? Ou políticas públicas, né, voltadas à melhoria desse pequeno produtor ou a formação de cooperativas? O que são essas cooperativas agrícolas? Pode ser tanto estatal quanto privada. São pequenos produtores se ajudando mutuamente. Imagina que... Isso acontece muito na Europa. Imagina que nós temos, por exemplo, dez pequenos produtores. Se cada pequeno produtor tivesse que comprar o seu maquinário, ficaria muito caro. O cara não conseguiria comprar o seu fertilizante, as suas sementes. O cara não tem dinheiro para fazer isso. Mas esses dez pequenos produtores se unem numa cooperativa e aí eles compram, por exemplo, fertilizantes por atacado. Fica muito mais barato. Ao invés de comprar uma máquina para cada um que não teria dinheiro para fazer isso, eles compram duas máquinas para dez e vão revezando a utilização dessas máquinas. Olha que legal. Uma ajuda mútua entre pequenos produtores para resistir ao avanço do agronegócio. Resistir ao avanço desses grandes produtores. É a solução? Fala assim, mais ou menos, tá? Ainda assim está aumentando a concentração fundiária. Mas mesmo assim, no ritmo muito menos acelerado. Beleza? Galera, tira um print aqui, ó. Isso aqui é super importante. E o último tipo agrícola que a gente tem, o tipo de produção, que é essa agricultura comercial. O que seria essa agricultura comercial? Isso geralmente é praticado tanto em países desenvolvidos como em países subdesenvolvidos, mas é para abastecimento dos grandes centros urbanos. Como assim, professor? Vamos pegar, por exemplo, o caso de São Paulo. Vou pegar São Paulo, que é o lugar onde eu moro, tá? Tem mais propriedade para falar. Vamos pegar São Paulo. Imagina que São Paulo é um enorme mercado consumidor, na região metropolitana mais de 20 milhões, só no município, praticamente 12 milhões de habitantes. É muita gente. São Paulo precisa de produtos que a gente vai chamar de produtos de hortifruite grangeiro. Como assim, professor? Produtos que são perecíveis. Produtos que estragam muito rápido. Vamos pegar aí exemplos? Tomate, alface, algrião, sei lá, enfim, produtos aí hortaliças de maneira geral, tá? Vamos imaginar que a produção de tomate que abastece São Paulo viesse de Boa Vista. Concorda que ferrou? Por que ferrou, professor? Porque até sair de Boa Vista, pegar uma rodovia, né, gigante, o deslocamento, para chegar em São Paulo, o negócio já estragou, já. Então, o que a gente faz? A gente faz com que cidades próximas de São Paulo sejam responsáveis pela produção desses produtos do hortifruite grangeiro. Também a gente pode falar que faz parte desse cinturão verde a pecuária leiteira. Geralmente, a pecuária leiteira ela não fica distante do mercado consumidor, não. Ela fica bem próxima do mercado consumidor. Um exemplo aí pra vocês. São Paulo. Existem vários municípios no entorno de São Paulo. Vamos pegar alguns aqui, ó. Ibiúna. Ibiúna é um baita cinturão verde de São Paulo. Mogi das Cruzes também faz parte do cinturão verde de São Paulo. Mogi das Cruzes. A gente pode pegar também, sei lá, Porto Feliz. Porto Feliz também é uma cidade super importante que faz parte do cinturão verde. Todas essas cidades elas têm como uma das principais atividades econômicas o quê? A produção de produtos perecíveis do chamado hortifruite grangeiro ou pecuária leiteira que fica no entorno de São Paulo. Formando como se fosse uma espécie de cinturão. um cinturão verde. Ah, entendi, né? Ou, como os norte-americanos chamam, quando a gente falar de agricultura dos Estados Unidos vai ficar mais claro, o green belt deles, tá? O green belt. Esse cinturão verde pra que ele serve? Ele serve quase que exclusivamente pra abastecimento da metrópole de São Paulo, da metrópole paulistana. Então, São Paulo precisa desses produtos perecíveis e se aproveita da produção de Ibiúna, de Mogi das Cruzes e de Porto Feliz. De verdade, praticamente toda grande metrópole tem o seu cinturão verde. Se eu pegar um outro exemplo aqui pra vocês, fazer uma pinha, até vou colocar o que é também, mas não precisava porque vocês vão saber. Olha esse mapinha que lindo. O que é isso? Isso aqui é o litoral brasileiro. Nitidamente é o litoral brasileiro. Se a gente pegar o litoral brasileiro, essa regiãozinha mais litorânea, a gente vai chamar de a Zona da Mata. A Zona da Mata nordestina. A Zona da Mata é onde estão as principais capitais. Recife é onde está, por exemplo, Sergipe, Sergipe não, perdão, Aracaju e tal, essas coisas. Todas as grandes metrópoles, elas estão, Salvador, enfim, Natal, todas elas estão na Zona da Mata. Aqui precisa de alimentos. Aonde que a gente vai produzir esses hortifrutis grangeiros? Geralmente numa região mais interiorana do Nordeste. Se a gente pegar um pouquinho mais para o interior, a gente chega na região do Agreste, o Agreste nordestino. Então o Agreste é como se fosse uma espécie de cinturão verde que abastece as grandes metrópoles do litoral nordestino. Tudo bem? Toda grande metrópole tem o seu cinturão verde. Toda grande metrópole, toda grande cidade tem o seu cinturão verde que abastece. Certo? Tira um print aqui, ó. Vamos falar um pouquinho agora então da Revolução Verde. O que foi essa Revolução Verde? Eu costumo fazer uma estresse de paralelo com vocês, até porque eu contei essa história que ele é bem parecido, ele é bem semelhante, foi no mesmo tempo, que a Revolução Verde é a terceira revolução industrial, só que a terceira revolução industrial do campo. Como assim, professor? A década de 50 e a década de 60 foram décadas bem importantes para o capitalismo, para o mundo, assim, de maneira geral. Foi a época que a gente estava passando pela Revolução Técnico-Científica ou Técnico-Científico e Formacional, segundo o professor Milton Santos. Qual que era a ideia? Novas tecnologias estavam surgindo, tecnologias de transporte, tecnologias de comunicação, e isso fez com que na indústria, que a gente vai ter aula aqui no canal sobre isso, a gente tivesse um sistema toyotista de produção, modelo just-in-time, automação, química fina, um monte de inovações. O campo, obviamente, não podia ser deixado para trás. Então, ocorreu uma revolução verde no campo, a inserção de novas tecnologias, uma revolução na maneira como se produzem determinados produtos. Essa revolução verde contou, inicialmente, com a inserção de maquinários muito mais modernos e insumos agrícolas muito mais modernos. Então, por exemplo, cada solo vai ter a deficiência em algum tipo de composto mineral. Tem solo que não tem tanto nitrogênio, tem solo que não tem tanto potássio. E se a gente fizesse, por exemplo, fertilizantes químicos? Insumos, para quem não sabe, é toda a tecnologia que é empregada na produção. Então, sementes mais resistentes, sementes que foram escolhidas, vou dar um exemplo para vocês, isso aconteceu até mesmo no Brasil. A gente tem, sei lá, soja. A soja no Brasil começou lá no sul do país, porque a soja é mais adaptada a um clima subtropical. Quando o Brasil quis expandir a sua produção de soja, ele quis ocupar o centro-oeste, só que o centro-oeste é um clima tropical. Como fazer uma plantação de soja dar certo no clima tropical? Sabe o que eles faziam? Eles pegavam, sei lá, mil sementes de soja, que é adaptada a um clima subtropical. Essas mil plantaram um clima tropical. Putz, dessas mil, só cinco deram certo. Isso quer dizer o quê? Que cinco são resistentes ao clima tropical. Aí você vai lá, pega essas sementes e o resultado dessas sementes, que são sementes resistentes ao clima tropical, e planta elas novamente. Ou seja, através de tecnologia, através do selecionamento de sementes, você vai adaptando alguns tipos de cultivo a outro tipo climático, a outro tipo de solo, e por aí vai. Na questão do centro-oeste mesmo, a gente sabe que na região do Cerrado, onde se expandiu a soja bastante, era uma região bastante ácida, um pH muito baixo do solo. A gente usou uma tecnologia, insumos ali na produção, jogou cal virgem no solo, calagem é o nome dessa técnica, porque aí, que é um componente básico, quando você joga no solo o ácido, ele neutraliza o pH. Ou seja, novas tecnologias sendo colocadas. Um pouco posterior, até mesmo os OGMs. É, pessoal, grande OGM. O que é OGM? Organismos geneticamente modificados. Ou seja, biotecnologia. A gente começou a mexer na semente para que ela seja mais resistente a um pesticida, para que ela gere uma fruta que não tenha tanta semente, uma casca daquele jeito e tal. Olha o tamanho da tecnologia que a gente fez. Isso, claro, começou muito nos países desenvolvidos. E eu cito para vocês a Europa Ocidental, no momento capitalista, e os Estados Unidos. Qual foi a consequência? O aumento muito significativo da produtividade. Os países subdesenvolvidos, eles estavam olhando meio com o olho gordo para isso aí. Ô, louco, olha a revolução que está acontecendo nos países desenvolvidos. Quando será que essas novas tecnologias vão chegar para a gente? Sabe quando chegou? Dez, quinze anos depois. E eu diria para vocês que os grandes expoentes dos países subdesenvolvidos da época, imagina, né, que não podia faltar. Brasilzão, é nós, recebemos muita tecnologia dessa Revolução Verde, mas também o México estava ali do ladinho dos Estados Unidos, e um outro país que também é um expoente dessa Revolução Verde, que é a Índia. Nossa, pessoal, agora sim vai dar certo, hein? Sabe por quê? Porque a gente está inserindo novas tecnologias no campo e isso vai aumentar a produtividade. Se tem mais alimentos, lei da oferta e da procura. Mais alimentos. Uma oferta maior vai fazer com que os alimentos fiquem mais baratos, acabou a fome. Só não, né? Só o contrário. Sabe por quê? Não é boa essa ideia? Mais ou menos, né? Então, fim da fome? Com certeza, não. A fome, é só você ver, né, nesses países subdesenvolvidos que ainda existe. Por quê? Por mais que os países desenvolvidos, eles tenham barateado essas novas tecnologias, esses novos insumos, ele ainda assim, ele só era acessível para o grande produtor, para aquele grande latifundiário, para a agricultura patronal. Você acha mesmo que o camponês, ele tinha dinheiro para comprar uma nova tecnologia que estava surgindo? Jamais. Então, o que fez a consequência da Revolução Verde nos países subdesenvolvidos foi criar um abismo ainda maior, no qual a galera da agricultura patronal, da agricultura latifundiária, que já era privilegiada, já tinha mais dinheiro, teve acesso a essas novas tecnologias, aumentou muito a produtividade, aumentando a concentração de terras, enquanto o cara que era pequenininho ficou mais excluído socialmente, ficou mais excluído economicamente. Ou seja, o abismo entre os dois tipos de produção aumentou muito. Ou seja, a consequência foi até pior. A gente teve um aumento da concentração fundiária. Então, não é que foi ruim. Se você pegar para os agricultores patronais, para quem exporta comida, sensacional. A gente exportou muito mais cana, exportou muito mais café, exportou muito mais soja, exportou muito mais milho. Beleza. Legal. Só que, e para o agricultor de subsistência? Ele ficou muito aquém, ficou muito excluído. Então, a produção de alimentos desse cara, do agricultor de subsistência, que é voltada para o mercado interno, fica cada vez menorzinha, se ela fica menor, os alimentos ficam mais caros para o mercado interno, ocasionando a fome. Lembrando que a fome não é causada pela falta de alimentos. A fome é causada pelo alto preço dos alimentos. Sobra alimento, só que ele é muito caro. Se a agricultura de subsistência é prejudicada, tem menos alimento no mercado interno, lei da oferta da procura, alimento fica mais caro. Outra coisa, mais organismos geneticamente modificados e, consequentemente, a utilização de mais pesticidas. Por quê? Esses organismos geneticamente modificados, geralmente, eles foram modificados para que eles sejam mais resistentes a alguns pesticidas. Por exemplo, vou imaginar que eu vou plantar uma soja. Uma soja, beleza? Essa soja, eu não posso usar pesticida para matar as pragas de maneira tão efetiva, porque se eu jogasse muito pesticida, eu matava a praga e a planta também. Não bom, não é o objetivo de matar a planta, certo? O que esses organismos geneticamente modificados eles fizeram? Eles desenvolveram uma semente que é mais resistente ao pesticida. Então, quando você joga a pesticida, pode jogar um monte, você só vai matar a praga e não vai acabar matando a planta. Nossa, professor, que legal, da hora, né? Mais ou menos, por quê? Porque isso aumentou muito a utilização de pesticidas que a gente tem. Tanto que, por exemplo, a gente fala que esses geneticamente modificados, os transgênicos, se você observar até existem algumas embalagens, é como se fosse um negocinho assim, ó, esquemático, hein? Negocinho assim. Aí tem um Tzinho aqui, ó, e aí pintadinho de amarelo, assim. O que é isso? Isso aqui eu tô falando pra vocês que é um alimento transgênico. É um alimento que foi modificado geneticamente pra ser mais resistente a um clima, a um pesticida, a coisa que o vale. Isso aqui representa um alimento muito possivelmente muito contaminado com pesticida. Ah, isso aí, meu, pesticida e tal. E daí que os pesticidas dizem que ele pode vir a causar câncer. Claro, é uma história bastante polêmica. A gente tem os dois lados da história. Talvez se não fossem um pesticida, a gente não tivesse uma produção agrícola tão grande e isso causasse um encarecimento ainda maior dos alimentos, ocasionando mais fome. Mas do outro lado, a gente tem o uso extremo dos pesticidas, fazendo com que os alimentos hoje sejam extremamente contaminados. você pega aí produtos que tem, assim, tomate, alface, assim, coisa extremamente preocupante o tanto de coisa que você ingere e isso faz muito mal para o nosso organismo. Muito mal. Principalmente o risco aí de câncer, tá? Outra coisa, isso fez com que a gente tivesse monopólios muito fortes no agronegócio. Os dois maiores empresas, né, Cargill e a Monsanto, peguei a Monsanto aqui como exemplo, o que ela faz? Ela faz uma espécie de venda casada. Ela só vai te vender a semente que é geneticamente modificada com o pesticida que é adaptado a essa semente. Então hoje, o que você faz? Você não pode comprar uma semente de uma empresa e comprar o pesticida do outro. Você compra os dois da mesma empresa. E se você quer ter uma agricultura mais produtiva, você é obrigado a comprar dessas grandes empresas. E a gente tem Monsanto fazendo acordo com a Bayer, que é uma empresa de medicina. São umas coisas meio exclusas aí como funciona esse submundo da indústria farmacêutica, dos pesticidas, se é uma relacionada a outra. É uma coisa meio estranha, tá? Mas grandes monopólios do agronegócio que te vendem o organismo, te vendem o pesticida e agora, além de tudo, te vendem também o remédio. Ou seja, talvez eles criem a doença para te vender o remédio. Bem estranho isso aí. Tudo bem, galera? Ou seja, solucionou a fome? Não, mas aumentou a produção principalmente para o mercado externo. Belezinha? Deu pra entender? Então tá, galera. Tira um print aqui da lousa. Se vocês gostaram da aula, deixe seu like, se inscreve no canal, deixe aí nos comentários uma dúvida que eu posso responder para vocês e acho que era mais isso. Belezinha? Beijos, abraços e tchau.